Vossa Excelência compartilha da opinião do Presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Eu aqui já me referi acerca dos protocolos clínicos. Eu perguntei ao senhor a Conitec, ela virá na sequência. O senhor compartilha esse ponto de vista do Presidente? Senador, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então, eu posso ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo. Ô, ministro, eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. O senhor é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não. Agora, dizer que o senhor vai dizer que não pode falar porque não sei o quê, o senhor está aqui como ministro da Saúde. E como médico, o senhor não está aqui como presidente, não sei do quê e tal. Vossa Excelência, compartilha da opinião do Presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19? Objetivamente. Senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então, não compartilha. Não em relação à opinião pessoal de qualquer cidadão brasileiro. Não, então, tecnicamente, o senhor não compartilha. Senador, existem duas correntes de entendimento. A resposta é do depoente, senador. O ministro da Saúde é a última instância a ser... Com todo respeito, não estamos tratando de instância. É uma pergunta objetiva. O senhor compartilha com o que o presidente pensa ou não? É essa a pergunta. Então, eu estou aqui na condição de testemunha. O senhor está pedindo para eu fazer um juízo de valor a respeito de uma terapia. O presidente está tentando induzir a testemunha. Isso não é bem-vindido. Não, senhor. Não, isso não é bem-vindido. Até minha filha de 12 anos falaria sim ou não. Seu presidente, não, se trata de sim ou não, senhor presidente. O senhor compartilha ou não as opiniões do presidente? É uma pergunta objetiva. O senhor pode dizer sim ou não? Senador, eu sou ministro da Saúde. Eu quero induzir o depoente. Eu não tenho que fazer juízo de valor a respeito das opiniões do presidente da República. O senhor compartilha ou não? É a pergunta. Senador, eu peço a vossa excelência que entenda a minha posição como autoridade sanitária que vou ter que me manifestar no momento correto. Se eu me manifesto agora, senador... Isso aqui não é fórum. Eu estou. Isso não é fórum de colitec, não. Claro que é, senador Humberto Bosco. Isso é uma CPI do... Então, o senhor compartilha. Senador, conforme eu já externei para a vossa excelência, eu não faço juízo de valor acerca da opinião do presidente da República. Eu estou tratando a questão do ponto de vista técnico. Presidente, eu vou passar para a pergunta seguinte, porque confesso que não conseguimos a resposta com relação a essa.